Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor e hoje eu quero falar de um assunto diferente aqui galera, beleza? Você gosta de jogos de luta? Você já pensou como seria? Na verdade, vamos lá, jogos de luta, ok, tem a galera que gosta Jogos brasileiros, gera uma certa, sei lá, a galera não acredita muito eu acho Pelo menos eu tenho um certo pé atrás quando eu falo, quando alguém fala na verdade da indústria brasileira de jogos, infelizmente, tá? Eu dou força nos projetos que eu curto, eu tenho, de vez em quando eu vou lá, dou uma grana também no, sei lá, quando eu tenho o Kickstarter, ou como por exemplo A Lenda do Herói eu comprei o jogo, porque eu tô muito afim de ver como vai ficar esse jogo dos irmãos Castro você deve conhecer, e galera, tem um jogo de luta, que na verdade tá em desenvolvimento deve sair no primeiro semestre do ano que vem, chamado Trajes Fatais, ok? O nome é meio escroto, eu achei, mas tudo bem É conhecido como Traf, beleza? E é um jogo que é brasileiro, com personagens brasileiros, desenvolvido por brasileiros Cara, eu vi o primeiro vídeo, o primeiro trailer, achei maneiro pra caralho Não é o primeiro trailer, eu acho que é o primeiro trailer sim, mas não é o primeiro personagem, beleza? É o... calma, eu escrevi o nome do cara aqui O que foi esse nome dele? Lourenço Cangaceiro, viado Lourenço Cangaceiro é o nome do personagem Se liga no trailer dele, olha que foda, se liga Vem embora Senta a inclemência da minha pesteira, desmaiada Olha aqui Olha aqui Olha pro chefe! Olha pro chefe! Um carcaragem do osso! Um carcaragem do osso! Olha pro chefe! Olha pro chefe! Eita, caba da peste Gente, eu tô torcendo muito pra esse projeto ir pra frente Pra dar tudo certo com eu e o Seiya O Seiya também tá torcendo muito Porque o Seiya gosta de porrada, entendeu? Então a gente tá torcendo muito fortemente Pra esse projeto dar tudo certo com ele E ir pra frente Porque eu tô muito afim de jogar essa parada, mané Eu tô muito afim de jogar isso Porque eu gosto de jogo de luta Não é segredo, é o meu estilo de jogo favorito É o estilo de jogo que eu sei jogar melhor Tá? E cara, The King of Fighters foi um jogo que eu joguei minha infância inteira E não dá pra dizer que os caras não tem influência de The King of Fighters Porque esse jogo parece muito um jogo feito pela SNK Eles mesmos são conhecidos como aquele The King of Fighters brasileiro Um jogo parecido com os da SNK E cara, eu desejo muita sorte A galera que tá produzindo esse jogo Porque, cara, eu tô muito afim de jogar isso E eu acho que vai ser um puta sucesso Mentira, pra ser sincero Eu não tenho certeza se vai ser um puta sucesso não Porque é um jogo de luta Sabe? Que tem um nicho muito específico Já é muito dominado por Street Fighter, por exemplo Mortal Kombat Tem um pedacinho que é do Street do The King of Fighters É um estilo de jogo que fez muito sucesso Há uns 15 anos atrás Mas hoje, mais ou menos Mas eu torço muito pelo Traff Sério O cara fala Olha a peixeira, viado Não tem como ser escroto, cara Isso é muito bom Muito bom Beleza? Então sorte pra vocês aí que estão desenvolvendo o Traff Com certeza, quando sair Eu vou jogar Vou trazer pro canal E vou tentar fazer com que o maior número possível de pessoas Conheça o projeto E conheça o jogo Beleza? Tá aqui na descrição O link pro trailer E tem também o link pra notícia da IGN Porque eu li isso aí na notícia lá da IGN E eu achei muito maneiro Beleza? Então galera, muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau